Eu emagreci 50 quilos em 6 meses sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhuma intervenção cirúrgica. Eu pesava 147 quilos e hoje estou com 97 quilos. Foram 50 quilos para o saco, eliminados, foram 50 quilos eliminados. E nesse vídeo aqui eu fui no podcast do Monark, Monark Talks lá no Humble, e a gente conversou sobre isso e eu peguei esse podcast e estive assistindo as minhas lives, que eu faço live todos os dias no Facebook e reagi a essa nossa conversa e coloquei vários pontos que eu não tinha abordado com o Monark nesse podcast que eu tinha participado com ele. A qualidade não vai estar tão boa porque a qualidade da Humble que eu estava assistindo era 480 e eu não gravei a minha live, eu simplesmente tive que entrar na minha página do Facebook e baixar a live. Mas eu vou conversar um pouquinho sobre isso aí, sobre como está sendo esse meu processo. Você que pensa, caraca, cadê o Verão? Desapareceu, está sumido, está onde? Eu faço live todos os dias no Facebook, tá bom? É só entrar no Facebook e procurar a minha página Venom Extreme. Apesar de a gente estar aqui um ano sem postar no YouTube, mano, no Facebook tem live todos os dias. Inclusive, esse vídeo aqui é um corte da minha live. Aparece por lá, inclusive nesse momento aqui agora eu estou em live. Aparece lá, me dá um oi, fala que veio aqui pelo esse vídeo. Espero que vocês gostem. Obrigado, galera. E é bom ver vocês novamente. Cara, eu estou fazendo um tratamento para emagrecer. Em seis meses, exato, um terço. Eu estava pesando 147 quilos, 147 quilos. Hoje eu estou com 99. Eu estou me sentindo aqui, eu não sou assim. Eu estou me sentindo muito lento, tá ligado? A minha fisionomia mesmo, meu jeito de falar. Não poderia mesmo ter saído do Rio e ido para São Paulo. Eu ainda fui dirigindo sete horas de viagem da minha casa até São Paulo. E realmente eu não poderia ter ido, mas eu fui mesmo porque era o Monarca, tá ligado? Era o Monarca falando, tipo, em dezembro o próprio Monarca tinha me chamado para ir no Flow. Passou agora. Eu já estava fazendo esse tratamento. Eu falei, Monarca 1, não posso, velho. Eu tenho mudança de humor, tá ligado? Eu não me sinto bem. Não dá para eu ir. Em fevereiro, no meio de fevereiro, o outro rapaz do Flow me ligou. O Monarca tinha saído do Flow. Perguntando como é que estava, se tem Monarca. Eu falei, não melhorei. Tomei uma coisa, mas fica tranquilo. Quando terminar meu tratamento, eu te aviso. A gente marca alguma coisa. Agora, em março, em fevereiro, março, abril. Em março, o Monarca mandou uma mensagem perguntando se poderia ir no podcast dele. De momento nenhum, eu citei para ele, em mensagem de chegar lá, que eu estava ainda. Eu estou me sentindo muito lento, tá ligado? Eu não sou um cara tão lento assim. O Monarca fala, eu acho que eu fico, sei lá, pensando e não sei. Eu vim mesmo porque, porra, eu vou. O meu jeito de falar está estranho, tá ligado? Eu estou fugido ainda, mas nada a frente de conversa sobre a minha situação. Não está dinâmico. A galera quer saber, viu? Você emagreceu pra caralho. Pra cacete, 48 quilos, galera. A gente vai conversar sobre isso. 48 quilos. Eu consegui, tipo, emagrecer, tipo, grande parte, 50% é culpa dela. Tudo é rica. 20% culpa do meu médico e 30% mérito meu também. Tem que ter um méritozinho. Tem que ter um mérito. 25% eu e 25% médico. 50 quilos e sem força de vontade. Tem que ter. Sim. Eu ia fazer bariátrica, velho. Eu ia fazer bariátrica mesmo. Porque eu estava muito gordo, velho. Muito obeso. Estou gordo. Eu ainda estou gordo. Eu sei que eu estou gordo, galera. Eu estou com 99 quilos. O pessoal fala, ah, vendo, nas fotos, está magro. Eu não estou magro, não. O Monarca me viu pessoalmente, pô. Estou com uma barriguinha. Ah, mas você está... 99 quilos, pô. Não está aquele gordo que parece... Eu tenho 1,74. Estou gordinho. Estou gordinho, sim. Estou doente, entendeu? Parece um cara que está gordo, mas um pouquinho, assim, tá ligado? Tipo eu, tem tudo. Mas tu pesa 80 quilos. Eu peso 90 quilos. Não, eu peso 84, 85 quilos. O meu médico quer que eu chegue a 80. Eu falei, vou chegar a 85. Acho que a 80 vai ficar, sei lá, vou me sentir estranho. O Fernando, agora explica, Fernando Freitas. Aquela foto lá da tua... O meu é assim, velho. Não é? O meu... Eu não sei porquê. Essa parte... Eu gosto muito dessa parte. E tipo, tem osso. Os ossos aparecem aqui. Sim. Eu tenho a barriga, Monarca. Aqui em cima, não vou levantar, porque eu morro de vergonha. Eu estava mesmo fodido, Monarca. Quando eu... Eu não conseguia dormir. Eu não tinha posição para me deitar. Não conseguia, tipo... Não tinha posição para dormir, velho. Tá ligado? Chega o ponto e o cara não tem posição para dormir, velho. Obrigado, Lucas Henrique. Tamo junto, meu querido. Eu gostei de manhã, velho. Valeu pela presença. O meu espelhão. A gente está debatendo sobre o assunto. Eu olhei para ele e falei... O cara nunca se vê tão gordo igual as outras pessoas veem a gente. A gente se vê um pouquinho mais magro, tá ligado? Eu não me via. Igual eu pego a foto que hoje eu vejo e falo, é mentira. Compara, né? Não vi de jeito nenhum, galera. Não me via, assim. Eu falo para mim... Eu vendo aqui, Duda, tava, amor? Eu falei, não tava. Tava? Vou até mandar aqui uma foto. O cara nunca se vê tão gordo assim. Vou mostrar para você. E eu olhei para o espelho e falei, caralho. Eu estou gordo para caralho mesmo, velho. Eu não consigo dormir direito. Olhei para o espelho e até me deu medo. Falei, nossa. E não foi nem por estética, não, velho. É porque estava me prejudicando a saúde mesmo. Quando você não consegue dormir direito, né? Eu estava, tipo, pré-diabético, meu irmão. Tu fez os exames? Nossa, eu fiz muitos exames. Muitos, muitos, muitos. O meu endócrino pediu e eu fiz muitos exames. Eu decidi, cara. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer uma bariátrica. Ou, não sei, vou ver alguma outra coisa. E eu fui atrás de um médico de bariátrica. Primeiro eu procurei a bariátrica. Não é que seja um caminho mais fácil de bariátrica, não. Escuta, galera. Porque a pessoa, quando opera, ela é... Eu acho difícil para caralho. É custoso também. Você não pode comer, porra. Você não consegue comer. É custoso. Vai emagrecer. Mas, tipo, vira a chave. Está ligado? Eu acho que a bariátrica nada mais é do que virar a chave na cabeça do cara. E eu falei, vou virar essa chavezinha sem precisar. Mas, antes, eu fui no médico de bariátrica. Ele me explicou quais tipos de bariátrica existiam, que eram a sleeve e a bypass. A bypass era mais usual, mas era mais agressiva. E que a gente ia precisar de acompanhamento médico a vida toda. A bypass era mais usual e o emagrecimento da bypass é mais rápido do que a sleeve. Mas só que a bypass é muito agressiva. Muito agressiva. Os primeiros três meses da bypass, o cara que fez, sofre muito. O cara que faz bariátrica, ele precisa de acompanhamento médico a vida toda. E muda a cabeça da pessoa, sabe? Muda. Precisa ter psicólogo. Para o meu também. A gente precisa conversar com psicólogo, está ligado? A bariátrica tem sessões ali. Antes de tu operar, tem que conversar com psicólogo. Tem quatro pilares para fazer ali na bariátrica. Aí eu tive a opinião dele. Ele me explicou como é que fazia a bariátrica, como é que era, como é que não era, como que era o processo todo, quanto que era. E o processo que eu estou fazendo também vai ficar no mesmo preço da bariátrica com o mais caro. O que eu estou fazendo era 40 conto para operar. Caralho, custa um carro zero. A bariátrica era. Um carro zero. Está maluco. Eu não pensei na hora, mas qual carro zero que custa 40 mil hoje aqui no Brasil? Não tem. Tem que falar, que mané é um carro, mano? O carro hoje está 100 conto, caralho. É meio carro, a bariátrica. É 40 mil com as despesas todas, hospital, médico, anestesia, tudo. 40 mil para fazer a bariátrica. E eu estava num churrasco de um amigo meu, Luquinha, Paquito, e chegou lá um cara, Rony, gordão e tinha emagrecido para cacete, e falou que tinha ido no endocrinologista. Pica, lá de Estereosópolis. E passou o contato, falou, vou marcar para tu. Falei, não, não precisa marcar não que eu marco. Se ele não marca, eu não ia marcar não. Eu consigo ver a mensagem pelo... Tá ligado? Eu ia procrastinar, até hoje eu não ia ter marcado. Ele, não, eu marco para tu. Pegou, marcou, me ligou. Aqui, segunda-feira, 9 horas. Eu falei, tu marcou? Marquei. Mas ele não tem vaga? Vai lá. Esse cara não tem vaga, esse médico. Tem fechadão sempre. Tipo, seis meses para frente. Requisitadaço. É, ele é o melhor que tem em Teresópolis, velho. Esse médico, ele é pica mesmo. Fui lá, conversei com ele, falei da bariátrica. Ele falou, tu és maluco, velho. O nosso estômago, ele é o nosso segundo cérebro. Tem neurônio dentro do estômago, né? Tem, exato. É o nosso segundo cérebro. O estômago realmente é o nosso segundo cérebro. Tudo de depressão, ansiedade... Presta atenção nisso, galera. Ele vai cortar um pedacinho do teu cérebro. Ele é o nosso segundo cérebro. E a bariátrica, tipo, vai cortar um pedacinho do estômago. Nosso cérebro, o cara, tipo, tem ansiedade, depressão, tá ligado? E outra coisa, comer, galera, para quem é gordo, comer é um prazer. Para todo mundo, tá ligado? Prazer é comer, é um prazer da nossa vida. É bom comer, é gostoso. Porra, que delícia que é comer. E a bypass, ela corta uma glândulazinha que fica aqui dentro da gente. Eu não sei explicar bem, porque eu não sou médico e também não fiz a bariátrica para estar tão por dentro, para poder falar o nome para vocês. Mas pelo que eu entendi nas explicações dos dois médicos que eu fui diferente, corta-se, na bypass, corta-se uma glândulazinha. Que é a glândulazinha do prazer de comer, tá ligado? E comer realmente é um prazer na vida que a gente tem. E quando a gente perde um prazer que nós temos na vida, normalmente esse prazer costuma ser deslocado para outra área, tá ligado? A gente tem um prazer de comer, agora eu como, já não sinto prazer em comer, tá ligado? Não sinto, tô comendo porque eu tenho que comer, pra eu não morrer. E normalmente, isso não é um caso isolado, um, dois, três pessoas acontecem, não. Isso acontece muito, isso acontece muito. Normalmente, a pessoa quando faz esse procedimento cirúrgico, ela vai buscar prazer em outra coisa e o mais comum de acontecer é a pessoa virar alcoólatra, tá ligado? Ela começa a sentir esse prazer, que era da comida, começa a sentir o prazer na bebida. Eu acho que eu não falei sobre isso nesse podcast, tenho quase certeza. E esse foi o meu grande medo, mano, porque eu gosto muito de vinho, gosto muito de um vinhozinho seco, aprendi a beber em Portugal e gosto de cerveja artesanal. E porra, eu já gosto de cerveja artesanal, gosto de um vinho. Se eu cortar essa glândula, prazer comer tão gostoso, eu vou ficar, vou virar um alcoólatra do caralho, vou virar um cachaceiro, vou ficar caído pela rua. Esse foi o meu medo maior. Fazer, e também ia ter que ter acompanhamento médico durante a vida toda. É foda. A bariátrica é algo foda, velho. Quem faz também tem o meu respeito, porque é difícil. Foi aí que ele me convenceu. Eu falei, é realmente, eu já sou um cara... Exatamente, Sertar Sara, que é biscoito. O Aluã é outro. Realmente, não vou. Vamos fazer esse tratamento aqui. E falei, vou fazer esse tratamento. Se não der certo, eu realmente ia fazer a bariátrica. Se eu não conseguisse emagrecer, eu ia fazer. E não é demérito de ninguém fazer a bariátrica, não. Porque é muito difícil. Sim. Tá ligado? É muito difícil o processo deles ali. Se você obriga, não tem mais volta. Depois que você tomou a decisão e fez a cirurgia, não tem como você voltar atrás, ou como você desistir, né? Não tem. Fez. Exato. É tipo, 15 dias tomando 5mlzinhos, um copinho de 5mlzinhos só. Eu tenho... E tipo, quem me inspirou a querer emagrecer também foi o Felipe. Um amigo meu, Felipe Leitão. Ô, Felipe. Vai ser sempre Leitão. E ele emagreceu muito, velho. Eu falei, pô, se o Felipe emagreceu, mano, eu vou emagrecer também. Nem que seja com a bariátrica igual a ele. Tanto que eu fui procurar primeiro a bariátrica. Mas graças a Deus não foi preciso. Comecei meu tratamento e estou em 6 meses de tratamento. Agora estou na terceira etapa. Que eu perdi muito peso sem malhar, sem fazer nada. Mas que tratamento é esse? A maioria dos gordos são compulsivos. É uma doença. Você é compulsivo? Eu falei, não. Tu come compulsivamente? Eu falei, não. Como não? Não como. O prato de Duda é maior que o meu. Eu fazia meu prato assim, de almoço pequenininho, de Duda uma montanha. Do cacete, parecia prato de pedreiro. Duda é minha esposa. Eu, comida de verdade, eu comia realmente pouquinho, tá ligado? Eu comia muito pouquinho comida de verdade. Só que durante o dia eu ia comendo muita besteira. Ia comendo muita besteira. Balinha fina, balinha fina, ruffles, doritos, baconzitos, biscoito recheado. Só comia besteira. Chocolate, tá ligado? Por isso no almoço eu não tinha fome. Comida. Mas depois do almoço eu comia besteira pra cacete e achava que eu comia pouco porque meu almoço era pequeno. Eu não conseguia ver o tanto de besteira que eu comia durante o dia. É, galera. Eu falei, não sou eu não compulsivo, não. Não sou, não. Eu como tudo de uma vez, eu como devagar. Não, tu é compulsivo. O que que tu gosta? Eu falei, eu gosto muito de um doce, sim. Quando tem um pudim na geladeira, tu pega e come ele toda de uma vez? Eu falei, não. Mas ele falou, mas de tipo, de meia, meia hora tu vai lá e pega um pedacinho, não pega? Eu falei, pego. Enquanto tu não acabar, tu não para de ir lá na geladeira pegar o pudim, né? É, é compulsão. É, isso é um compulsivo. É um, tipo, e compulsivo, compulsão é uma doença. É, você não tá comendo porque você tá com fome. É uma doença que precisa ser tratada, igual a outra doença. Sim, igual eu fumar maconha de cinco, cinco minutos. Exato. É uma doença, e tipo, o vício é uma doença. E o que eu tô fazendo é tratando, eu tô tratando a minha doença com ele. Mas como que trata? O que que ele faz? A gente consegue controlar melhor a nossa mente pra não ser tão compulsivo e também algumas coisas que tiram o nosso apetite. Eu não vou passar o nosso remédio porque... Remédio que eu tomo, são bastante remédio, no caso. Só que eles me ajudam a minha ansiedade, sabe? Normalmente eu tô ansioso pra cacete. A ansiedade gera a nossa fome, tá ligado? Pô, tô com ansiedade. Como comer é um prazer, eu fico tão triste. Aí eu como, 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 como chocolate. Aquilo me dá um prazer. Eu fico mais feliz do que eu tava antes, tá ligado? Então, controla a minha ansiedade. Tem que controlar também a minha compulsão. Me ajuda. O cara fala, vem, não pode, não vamos fazer isso ali, não. Se segura, se segura, caralho. E tem um remédio, que é o que eu aplico na barriga. Não é insulina, que eu tava falando. E... Inibe, é um inibidor de fome também. Eu tinha que me forçar a comer. Pra não acontecer igual aconteceu, cara. Eu ter fraquezas durante o dia, sabe? E depois eu tive que mesmo me forçar a comer. Tava conseguindo. Agora, vamos lá. O que é bom pra mim pode não ser bom pra outra pessoa. Não, e se o cara vai fazer um tratamento, ele tem que ir no médico. Exato. E ele pediu muitos exames. Muito, muito, muitos exames. E apresentei. E a partir dos meus exames que ele... Faz um coquetelzinho, assim, de várias coisas? Tem, um coquetelzinho. E ele injeta? Como que é essa parada? Toma pila? Compreendido? Compreendido? Olha, ele é errado. Porra, o cara é um médico, velho. É um médico pica. Ele é um endocrinologista, tá ligado? Ele estudou pra isso. Isso é a função dele. Ele é o mais top que tem aqui na minha cidade, Teresópolis. É o doutor Murilo. O nome dele. Quem quer saber? Quem é quem foi aqui de Teresópolis. E tu tá perguntando se não é prejudicial. Cara, pode ter um efeito colateral se o cara ficar viciado nisso e usar a vida toda. Mas a gente tem um tratamento ali, regulado. E de três em três meses a gente muda alguma coisa, tá ligado? Tem um acompanhamento médico. O mais mal que eu possa me sentir, eu não vou estar mal de saúde. Minha saúde só vai estar melhorando. Só vou estar com mais saúde ainda, tá ligado? E tem também uma injeçãozinha que dá na barriga. Entendi. Essa aí eu acho que é famosa, todo mundo sabe qual é. Não vou falar também não, mas tem realmente. E que os diabéticos usam, tá ligado? E tanto que, como eu tava, tipo, pré-diabético, ele falou, eu quero te exames, eu tenho quase certeza que vai estar diabético ou pré-diabético. Pô, como que tava pré, né? Se você tiver pré, eu consigo te curar, você não vai ficar diabético. Puta, que foda. Se você tiver diabético, a gente vai fazer o tratamento. Me corrija, mas se eu tiver errado, tá certo? A gente vai fazer um tratamento e a gente vai, não vai deixar de ser diabético, vai ser um tratamento contínuo. E não tô mais pré-diabético hoje. Não? Não. Que foda, cara. Não tô, ele conseguiu, realmente ele conseguiu curar. Olha que bom, menos 48 quilos, tô de melhor. GH não, Gustavo, mas não é GH. Eu tô do gordo. GH é pra quem malha. Pode pesquisar, tu que é gordo, velho, não romantiza a gordura, não. Porque eu vejo toda a gente falando, ah, que bonitinho, tão bonitinho, gordinho, a tua saúde não vai estar 100% não. Estética, não. Que nem eu mesmo fui procurar por conta de saúde mesmo. Porque, porra, 147 quilos... GH é pra quem faz musculação, Gustavo. Pra quem quer... E... Eu faço também... Firmar as peles, secar a pele, tá ligado? Não é isso que eu tomo, não. É... Ele passava de 15 em 15 dias. Mas eu, como sou um cara, tipo, ansioso, queria que desse meu resultado rápido, queria que aquilo funcionasse melhor. Ah, eu pedi, não, doutor, vamos colocar toda semana pra mim. A soroterapia é um tratamento... Pô, gente, eu sei o que que é. Eu sempre preciso ficar tentando adivinhar o que que é no chat, não. Eu não vou falar o que é, porque eu não sou médico e eu não quero incentivar ninguém a estar comprando algo que talvez seja ruim pra vocês. Pra eu poder usar isso, eu tive que fazer uma bateria de exames, levar pro meu médico pra ver se realmente poderia usar essas coisas que eu tô usando. Cada um... O que pode ser bom pra mim, pode ser ruim pra você. O que me faz emagrecer, pode te fazer engordar o dobro. Eu não vou falar o que é, porque eu não sou médico. O cara, porra, estudou pra caralho pra ser médico e me receitou o que ele sabe que funciona pra mim. Não adianta vocês ficarem tentando adivinhar o que que é no chat. Eu sei o que é. Cara, eu acho que é isso que encarece mais ainda o tratamento. Já zerei o denringo. A soroterapia é um soro, na veia mesmo. Obrigado. E cada semana é um soro diferente. Pode falar uma. Não, vem cá, vem cá que eu vou falar besteira. Super, explicar. Sim, mas tu sabe muito mais do que eu. São três tipos de soro. Fala mais perto do microfone. São três tipos de soro diferentes. Um pra emagrecimento, um detox e um antioxidante. Que nada mais é um... São soros que vão limpar o teu organismo. Dá uma, tipo, uma filtrada no teu sangue. Que vai potencializar o efeito dos remédios que tu tá tomando. Obrigado, Leonardo Soares. Inclusive a agulhinha que eu vi os comentários aqui. O pessoal falando que é insulina. Não é. Não, não. Não, ele não tá tomando insulina. Não é insulina, não. Ele tem uma resistência insulínica. Exatamente. Tudo que eu como vira açúcar. Exato. Foi como o médico explicou. Uma folha de alface. Vira açúcar? Exato. Uma folha de alface. Uma salada. Não adiantava ele fazer uma dieta. Entendi. Caraca, dos nove anos até os dez últimos, João Vitor. Tamo junto. É, tentar curar essa resistência insulínica. Exato. É uma doença. Porque tudo que ele comesse se transformaria em açúcar. Porque o corpo dele tava produzindo demais. E tava estocando. E tava essa loucura toda. Então, foi isso. O soro é um pra potencializar o emagrecimento. Um detox pra dar uma limpada no organismo. E o antioxidante é mais ou menos a mesma coisa. E me ajuda também a emagrecer de forma saudável. Porque eu fico muito tempo, às vezes, ficar muito tempo sem comer. Certo? Isso. E comeram muito pouco, mano. Tipo um jejum intermitente. Frango. Minha dieta era frango, ovo e... Pão integral e arroz. Pão integral e arroz. E me deixa fraco. Isso, tipo, falta coisas. Eu vou dar um exemplo. Uma refeição da pessoa normal. São duas mil calorias por dia. A minha dieta tava 900 calorias por dia. Eu não sei. Pouquíssimo. Eu não sei quanto é a refeição diária de uma pessoa, qual é o ideal. Caloria não, tá, galera? Eu dei o exemplo de 2 mil, mas eu não sei. Eu não sei. Mas a minha dieta realmente tava 900 calorias diárias. Pouquíssimo. Exato. E só mais uma coisa. Que tu tá tomando também... Esteira, ô Lucas. Só esteira. Ansiedade. Porque é uma coisa que também te prejudicava muito. São três coisas, na verdade. Quatro. A resistência insulínica. A ansiedade. O sono descontrolado. Que ele sempre teve essa rotina de... Monarca também tem certeza. Trabalha de noite, exato. Trabalha de noite, dorme de dia. Ansiedade eu ganhei aqui, galera. Nossa, coisa louca. E a compulsão alimentar. Então, o tratamento, na verdade, é pra curar o que faz ele engordar. Resistência insulínica, Leandro. Ah, não. Eu tô te fazendo um tratamento pra tu emagrecer. Parou o tratamento, se tu... Vou engordar tu de novo. Não é. É uma tentativa de curar o que fez ele chegar onde ele chegou. Porque ninguém fica gordo porque quer. Valeu, Gustavo Martins. Vou comer aqui 10 minutos. Cacete, vou ficar gordo. E quero que se foda. Não é. É uma doença. Então, tudo é uma compulsão. Tudo é uma coisa muito grande que tem que ser tratada profundamente, de dentro pra fora. E é isso. Sabe por quê? Vocês entenderam? Parabéns. Esse tratamento que eu tô fazendo não é um tratamento pra emagrecer. Tipo, tem médicos aí que fazem tratamento pra emagrecer. E a pessoa toma... Fala uma medida daquele remédio. Tem um remédio aí que o pessoal toma e faz a pessoa emagrecer pra caramba e depois parou de tomar, vai engordar tudo de novo ou quem sabe o dobro. Eu não tô tomando esse remédio, velho. O pessoal fala, falou nele aí, mas eu esqueci o nome daquela praga daquele remédio. Eu não tô fazendo um tratamento pra eu emagrecer. O tratamento é pra ele me curar, tá ligado? Essa doença que eu tenho. Quero curar ela. Quando eu terminar meu tratamento, eu falo, pronto, tá curado. Aí não vou voltar a engordar. Fazer um tratamento pra emagrecer é diferente do que fazer um tratamento pra se curar. Igual eu falei, 50% desse feito aqui é dúvida. Ah, pô, imagina, você tem uma sua esposa que não te ajuda, que fica comprando quindim, comprando não sei o que pra você, aí ela também te fode. Inclusive, ela emagreceu 20 quilos sem fazer o tratamento que eu tô fazendo. Dou muito, tudo de besteira que tinha lá em casa, não tem mais. Ah, exato. Nada de... Duda emagreceu também 20 quilos, galera. Eu emagreci até hoje 48 e minha esposa 20 quilos. E Duda, ela não fez esse tratamento, não tá fazendo esse tratamento que eu tô fazendo. Duda, a única coisa que ela fez, tipo, ela é novinha, ela tem, tipo, memória muscular. Você já ouviu falar disso? Uma pessoa que já malhou, ela tem uma memória muscular. Quando ela malhou, parou de malhar, quando ela voltar a malhar novamente, ela vai ficar mais definida, mais rápida do que uma pessoa que nunca malhou, tá ligado? Nosso corpo tem uma memória muscular. E Duda malhava antes de me conhecer, ela era maromba, malhadora mesmo. Me conheceu, desvirtuei a menina, pecado. Ficou comendo igual eu, igual uma bola, a gente só comia besteira, tá ligado? Final de semana era só pizza, coca-cola e chocolate, por aí, afim. Eu comecei a fazer meu tratamento, tudo que era de besteira aqui em casa, tudo que era doce, a gente tirou e vaziamos a dispensa todinha disso. Deu até pro irmão e pro tio dela. Os dois já ficaram duas bolas. E a partir daí, Duda, então, diminuiu, cortou tudo de besteira da refeição dela e começou a malhar, malha na academia do meu primo, aqui em frente à minha casa. E ela perdeu 20 quilos. Ela tava com 90, 98 ou 97, alguma coisa assim. Agora ela tá com 77 ou 78. Eu acho que ela tava com 97 e agora tá com 77. 20 quilos, ela perdeu. No mesmo tempo que eu. Veja, sem fazer o tratamento, só com a força de vontade, só fechando a boca e malhando. Duda é pica. De doce, de açúcar, refrigerante, eu tô seis meses sem tomar nada de refrigerante. E ela tá fazendo academia, tá malhando. E como que foi esse processo seu, assim? Você percebeu, foi emagrecendo rápido? Você parou de ter fome? Você sentiu menos ansioso com os remédios e o caralho? É assim, é... Como eu tava muito gordo, eu tava, tipo, inchado. Pô, pega uma foto minha, olha a minha cara, monarque. Eu fico, porra, caralho. E eu não me via assim. Eu não me via assim, mano. Não me via assim, jeito nenhum, tá ligado? Olha a diferença, porra. Foram 48 quilos. Tive que colocar o menorinho, porque eu tava... Tava uns moleques no meu grupo, tá ligado? A gente tem um grupo aqui que são os meus amigos de verdade mesmo. Me chamando de gordo, que eles sempre fizeram. Leitão, não sei o quê. Ele é leitão, é leitão. Então toma aqui o leitão. Fui tirar a foto aqui em frente ao espelho, dando o dedo pra esse sapequeiro do grupo. Fico botar o ganãozinho ali, tapando o meu dedo, tá ligado? Olha essa parte de trás aqui, velho. Olha isso. Eu não me via assim, velho. Eu não me via. Eu não me via assim, olha. Tô mais mal que tô aqui agora nessa foto. Nessa foto eu devia estar com uns 110. Torei uns 110. Hoje eu tô com 99. Olha que bola, velho. Eu não me via assim, velho. Não me via. Olha essa cara de bolacha. Eu tava assim. Essa foto aí foi uma das últimas que eu tirei antes de começar o meu tratamento. Coisa do outro mundo. Valeu. Parabéns, obrigado. Fico feliz. E aí. Como é que bonito. O negócio assim do osso aqui aparecendo tudo. Olha eu com a mesma roupa que eu tava lá. Olha. Essa aqui é a roupa do Gordão. Olha como é que a roupa tá em mim. Continuando. Como que isso aqui tá assim, velho? Um carão, um bolão assim e eu não me via assim. Tava inchado. Os primeiros 13 dias. 12 horas de live, tá? Até umas 11 horas da manhã. Desenchei. Não vou falar que eliminei, que perdi quilo, não. Desenchei 8 quilos. Pode crer. Em 13 dias, Monarco. Nossa, isso aí é caralho. É muito. Em 13 dias, 8 quilos, tá ligado? É tipo, é mais do que 1 quilo por dia. Não, quer dizer, é menos na real. É menos, mas é quase 1 quilo por dia. É quase, é quase 1 quilo por dia. E foi um processo rápido. Porque agora em 6 meses eu perdi 48 quilos. Em 6 meses exato. Só que tipo, eu noto, conforme eu vou emagrecendo agora mais, vai ficando mais demorado. Demorado. Nos primeiros 3 meses eu emagreci 33 quilos. 11 quilos por mês. Ou seja, 11 quilos por mês. Vamos botar essa média assim, né? Bom pra caralho. É, e agora tipo, nos outros 3 meses eu emagreci 15 quilos. Que vão dar os 48. Menos que a metade. Ou seja, caiu de 11 quilos mensal pra 5. Ó, esse dia aí foi dia 4. Dia 4 de abril. Eu tava com 99 quilos. 99. Hoje é dia 13 de abril. 10 dias de diferença. Eu continuo com os 99 quilos. Quanto mais peso a gente vai perdendo, mais lento vai ser o processo, tá ligado? Mas não sigam preocupados com isso não. Tipo, vocês... A pessoa que tá emagrecendo. Pô, não emagreci, pô. Emagreci. É normal. É normal. Agora, que eu tô... Agora são mais 3 meses. Fala, João Cravo. Bom? Entendi. Eu tô ligado que vou emagrecer menos a ano. Valeu, Matheus. Bom descanso, meu querido. Obrigado por ter aparecido aqui, velho. Eu me sinto muito irritado. Dá pra caralho. Coisa que antes eu não ligava, passava despercebido. Eu ligo. Eu falo. Eu senti isso também quando eu parei de fumar maconha do jeito que eu fumava, cara. É. É, porque você tá anestesiado, né? Expliquei a galera da live, o pessoal da live que me acompanha lá, sabe. Acompanharam o processo todinho até agora. Viram o quanto foi difícil. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa foto aqui é de ontem. Essa foto aqui é de ontem, mano. A diferença daquela bola, né? Pra isso que tô hoje. Pô, eu tô muito feliz, velho. Galera, tipo, não é nem pro estética não, tá? Eu fiz pela minha saúde mesmo, velho. Você que é gordo não romantiza a gordura não, que não é bom não, mano. Hoje vai tá fodida, certeza. Olha a diferença. A diferença do cacete, né? A gente se sente enjoado também, vontade de vomitar. Muitas vezes, tá ligado? Às vezes vomita mesmo. No primeiro mês. No primeiro mês que eu comecei. Seis meses, Antony. Fiquei dez dias vomitando, velho. Eu não conseguia fazer nada. Todo dia vomitava. Obrigado, seu Eutelidia. Tipo, no primeiro mês eu ia e falei, ô, Duda, eu vou abandonar o tratamento. Me deu vontade, mas não parei. Graças a Deus. Fala, Veno, editor do Cross aqui. Salve, salve, Manu William. Tudo bem? Abraço pro Cross, velho. Se estiver com ele lá, eu falo. Já não mandou aquele abraço. Não parei, mas me deu vontade. Você tomava remédio pra trabalhar? Então, aí eu entrei em contato com o meu médico e ele falou, velho, o remédio, ele não é pra te deixar ruim, não. Presta atenção. Não pode te deixar mal. Tu vai tomar esse remédio é pra te deixar bem, pra te ajudar a emagrecer, mas tu não pode ficar mal, não. Tem que estar bem, caralho. E aí qual foi a solução? Ele trocou. O remédio? Aham, trocou, substituiu. Entendi. Não, substituiu menos remédio. Ah, entendi, entendi. Tinha um remédio específico, ele sabia até qual era, pelos sintomas que eu tinha. Ele falou, para de tomar esse aqui. E realmente, quando eu parei, melhorei. Ah, que bom. Mas, cara, eu não tinha força pra nada, Monark. No primeiro mês. O Ramon perguntou aqui, e autoestima, melhora também? Melhora pra caralho, Ramon. Melhora pra cacete, velho. Tu viu como é que estavam aquelas fotos ali? 147 quilos, mano. Gigante. Burdo pra caralho mesmo. Obeso. Eu não, igual eu falei, eu não, 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 não. Emagreci, não tô emagrecendo, que nem eu tô emagrecendo. Não foi por conta da estética. Não foi, mano. Eu pensei por conta da minha saúde mesmo, que eu tava fudido. Se eu continuar assim, eu morro em um ano. Obrigado? 148 quilos, diabético, pré-diabético, todo fudido. Ia ter vindo pra pouco tempo. Pensei mesmo, foi na minha saúde. Mas, autoestima foi consequência, do tratamento. Eu, hoje, me sinto com autoestima lá em cima. Eu olhei pra ele e falei, caralho, tô bonito pra caralho, velho. Foi, foram dez dias foda, muito difícil de se passar. Tem uma força psicológica fudida. Mas, graças a Deus, pra conseguir superar esses primeiros dez dias, porque foi uma mudança drástica, radical na minha vida. Porra, sábado, chegava sábado, eu pedia duas pizzas lá pra casa. Coca-Cola, bebia Coca-Cola toda, mano. Eu só bebia Coca, todo dia. Todo dia só bebia Coca-Cola, não bebia água nenhuma. Comia uma pizza família sozinho. Pra quê? Pra quê? Agora eu fico imaginando, pra quê que eu comia uma pizza família sozinho? E bebia dois lindos de Coca-Cola, velho. É que tava acostumado, né? Foi indo naquela montanha russa que a gente vai acostumando. Tipo, pra quê? Eu ficava fumando oito baseados por dia, eu fico pensando também agora. Exato, e isso virou uma chavezinha em mim, tá ligado? Falei, não precisa ser nada. Tava escondendo? Acho que sim. Posso comer uma pizza hoje? Posso. Vou comer uma fatia. Talvez sim, mano. Não vai fazer voltar ter aquele monte de peso, tá ligado? Sim. A gente faz, tipo, tudo moderadamente, tudo em excesso, fode a gente. Qualquer coisa que seja. Mas eu acho, tô muito foda que você conseguiu ir nesse rolê. Eu sempre fiquei muito preocupado com você nesse sentido. Eu te enchi o saco pra caralho, você deve lembrar. Sobre o sal, né? Nunca mais botei o sal na minha comida. Eu tenho vídeo lá sempre falando do sal. Sim, porque, pô, o Veno não colocava sal na comida. Nunca mais botei sal na comida. Ele fazia levar na comida. Eu botava a comida dentro do sal. Verdade. Era muito sal. Eu botava muito sal em cima do prato. Nunca mais. Depois do prato, pronto, já com a comida, tá ligado? Passou um tempo, você já voltou à vida normal? Você se sentiu... Você tava meio mal hoje, meio enjoado. Você ainda fica meio enjoado? Fico meio enjoado de vez em quando, sim. Fico meio enjoado. Não vou falar que não fico. Bom descanso, Matheus. A live vai ficar gravada. Depois tu assiste, Matheusão. De participar de um podcast, tanto que quando... 4 litros, Murilo. De água por dia. Depois agora em fevereiro também, depois que aconteceu, eu tinha me chamado de novo. Duas garrafas dessas. Cara, eu falei, não vai ser um podcast legal, velho. Porque eu vou estar chato. Eu tô ligado porque qualquer coisa vai me irritar. E eu vim pra cá com medo de estar acontecendo isso contigo agora. Tu me fala alguma coisa, tipo, eu tô aqui meio chatão, tá ligado? Ah, mas não tá. Tá de boa. Mas eu tava com esse medo. Mas falei, quando tu me falou, eu não pensei duas vezes. Veram? Eu queria fazer um podcast no dia 4, segunda. Tu vem? Falei, vou. Eu fiquei mais com medo. Eu fiquei um pouco com medo de te chamar porque eu gosto muito de você e eu não queria que essa merda toda que aconteceu comigo acabasse resvalando em você de algum jeito, tá ligado? Eu acho que não tem como resvalar. A galera é tão injusta na internet, velho. Exato. Só se for a galera que não me conhece, que não sabe da minha história, não sabe da nossa história e querer arrumar algum pretexto pra querer me cancelar.